Muita gente pulou da cama bem cedo, tomou aquele café da manhã reforçado e foi votar. Na porta do liceu, um dos maiores colégios eleitorais de Goiânia tinha fila antes das 7h30 da manhã. Eu acho melhor, porque aí aproveita o restante do dia, né? Já cumpre o seu dever ali de cidadão? Isso. E tem mais tempo para aproveitar o dia? Exatamente. Por causa da idade, seu Júlio não tem mais a obrigação de votar, mas não abre mão de fazer sua escolha. Eu sou o primeiro a votar na minha sessão, toda vida, toda vida. E por que não abre mão do voto? Porque eu gosto, é tradição, né? Mais de 300 mil eleitores somam o voto facultativo. São jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos de idade que não tem a obrigatoriedade de votar. A gente cumpriu o dever da gente, né? O dever de bom brasileiro. E tentar que nós temos um, ao menos ter um país melhor, né? Alguns problemas pontuais irritaram o eleitor. Na faculdade Alves Faria, algumas sessões foram mudadas de sala do primeiro para o segundo turno. Mudaram no primeiro turno do Colégio Emmanuel para cá, não avisaram. Eu descobri através da internet que era aqui. Porque se eu fosse uma pessoa que não conhecesse o setor, eu ficaria com problema para votar. Ele também se queixou do voto biométrico, que algumas vezes atrasa a votação. Não funciona, nunca funcionou. Diz que meus dedos são lisas, não sei o que. Eu sempre voto apresentando título, não consigo pela biometria. Quem também votou logo cedo foi o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, no Colégio Marista. O governador eleito, Ronaldo Caiado, viajou para Crixás, no interior de Goiás, onde vota. No fim da manhã, já estava de volta à Goiânia, de onde acompanhou a apuração. Até o final da manhã, foram registradas nove ocorrências policiais em todo o estado. Nenhuma em Goiânia. Em Davinópolis, região sudeste de Goiás, duas pessoas foram presas. Na cidade, além das eleições para presidente, os eleitores também escolheram um novo prefeito. Os presos são suspeitos de distribuírem cópias de uma pesquisa falsa. Eles tentaram fugir da polícia, mas foram pegos e confessaram ter recebido dinheiro para distribuir o material. Durante a abordagem, foi constatado no veículo uma munição calibre .380, 2.432 reais e o material que eles haviam dispensado pela janela do veículo foi também ali apreendido e eles foram levados e autuados em flagrante na delegacia de Catalão, que é a responsável pela apuração nessa região e estão à disposição da justiça eleitoral. Em Anápolis, bandeiras vermelhas foram colocadas em um local de votação. Eleitores denunciaram e o Tribunal Regional Eleitoral retirou as bandeiras, entendendo que poderiam induzir o voto a um candidato. Apesar desses problemas, a polícia considerou a manhã de votação tranquila. O TRE também considerou os problemas com as urnas dentro da normalidade. Tivemos um início da primeira manhã bastante tranquilo. Tivemos 45 urnas no estado substituídas, dessas nós tivemos 12 aqui em Goiânia. Tivemos algumas ocorrências relacionadas à falta de energia. No interior foi em Piranhas e aqui em Goiânia apenas um colégio.